Tem desejo de se aprofundar na Palavra de Deus pra ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a Palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Agora, isso cria um problema que gera o outro lado da questão, né? A maior parte dos judeus, historicamente, tem um pé atrás com a fé cristã. Por quê? Por quê? Porque eles têm um histórico dentro do ambiente europeu, né? Que faz parte da cristandade, que é uma cristandade que, vamos dizer, com o tempo vai se afastando da sua tradição primeira e desenvolveu essa atitude antissemita desde os escritos dos pais da igreja, né? Isso aparece em terceiro século, quarto século, até o próprio Agostinho chegou a ser, né? Você tem isso na tradição católica muito forte. Lutero disse bobagens terríveis contra os judeus totalmente fora da realidade. Aí, o que o judeu fica? Com o pé atrás. Então, isso cria no judeu também um estereótipo, tipo assim, ó, esse cara é cristão. Se eu virar as costas, ele vai me pegar. Eu tenho certeza que ele nem sabe, mas ele já me rodeia. Então, isso, eu me lembro de muitas experiências em Israel, que eu tenho ido há muitos anos, né? E aí, depois de um tempo, o cara falou, mas você é cristão mesmo? Você, mas é professor de liturgia, mas você é pastor? Você não parece, né? E o cara, porque ele esperava uma atitude diferente. Porque, falando francamente, tem um monte de evangélico maluco que gosta de Israel. Nem sabe porquê, porque ele é tipo meio fanático, assim, ah, Israel, porque é uma coisa mais, assim, desse perfil. E tem o pessoal que não fala nada, mas no fundo ele tem essa interpretação de que o judeu é um problema. Então, ele detesta o judeu porque o cristão está no lugar do judeu, o judeu está fora. Então, quando você vem aqui com sobriedade, falando elementos assim, você tem uma relação positiva e favorável. Tem convicções cristãs e positiva e favorável com Israel, o cara fica perdido. E ele entende, como assim você não tem raiva de mim? Eu me lembro de gente em Israel falando assim, Puxa vida, eu nunca imaginei que cristão era esse tipo de gente que nem você e o seu pessoal. Por que vocês demoraram tanto para chegar aqui? A única coisa que a pessoa entendia de cristianismo era o que ela via no estereótipo medieval, entendeu? Que era? Que era, tipo assim, você vai morrer amanhã. Era isso? Ah, com certeza. A vida dos judeus da Europa era horrível ao longo da maior parte da história. Gueto é uma palavra que se referia no início a bairros segregados judaicos. Os judeus, o primeiro gueto é o gueto de Veneza, quer dizer, os judeus eram proibidos de morar nas cidades. Se eram permitidos, tinham que ser fechados num bairro e tinha horário que podia entrar e sair. Os judeus eram proibidos de trabalhar na maior parte das profissões. Os judeus... Podia comprar terra. Não podia comprar terra. Muita gente fala, ah, os judeus são donos dos bancos. Sim, alguém já perguntou por que tem judeus, obviamente não todos, mas por que tem judeus que trabalham no sistema bancário? Porque os judeus eram proibidos de fazer praticamente qualquer outra profissão. Os judeus não podiam ser parte do exército. Os judeus não podiam ser donos de terra. Os judeus não podiam ser parte do governo. Os judeus, signamente, não eram aceitos instituições de ensino superior. Não podiam estudar. Então, os judeus eram proibidos de fazer praticamente outra coisa. E aí dizia, olha, usura tu pode fazer. Trabalhar em bancos tu pode. E daí acabou que parte da população judaica foi trabalhar em bancos por falta de opção. Então, essa questão que os judeus foram perseguidos e excluídos, isso acabou também girando uma bola de neve. Os judeus eram excluídos e por isso... Vamos dizer, os judeus eram perseguidos e por isso se fechavam. Porque os judeus são fechados, os não-judeus não conheciam os judeus e olhavam eles como estranhos e perseguiam mais ainda. Então, os judeus acabavam se fechando por causa das perseguições. E porque eles eram fechados, perseguiam mais. E assim foi uma bola de neve. E por isso, até os dias de hoje, muita gente fala, ah, mas eu quero visitar uma sinagoga no Brasil. Por que eu não posso entrar numa sinagoga? Porque a comunidade judaica tem medo. Não sabe quem é a pessoa, né? Não sabe quem é a pessoa. Então, o que acontece é... Hoje em dia, obviamente, o Brasil é considerado um país relativamente com um pouco antissemitismo. Tem, mas não é tão ruim como na Europa. Eu posso depois dar exemplos do que eu passei na Europa como judia. Mas, quer dizer, o Brasil é realmente tranquilo. Mas são séculos e séculos... Recente. Sim. Séculos e séculos de perseguição. A comunidade acabou se fechando. E para ela se reabrir, é uma coisa difícil. Eu estou vendo isso acontecendo. Principalmente com o movimento evangélico no Brasil. Está se aproximando da comunidade judaica. A comunidade judaica, devagarinho, está se abrindo. Tem eventos, hoje em dia, ecumênicos. Eu conheço pastores que, às vezes, vão em sinagogas e vice-versa. Então, eu tenho visto um pouquinho de abertura, mas são séculos de perseguição. Eu morei, por exemplo, em Londres. Londres, eu morava em Golders Green, que é um bairro judaico. Tem uma linha de trem que se chama The Northern Line. É a linha preta. Ela começa no extremo norte de Londres e ela vai descendo, 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 descendo. Tem uma zona da minha parada para cima, que são vários bairros judaicos. Então, tu pegava o trem de manhã, quando eu pegava o trem para o trabalho, todo mundo pegava livros em hebraico, ia orando, estava com os ticicitos, com os fiozinhos para fora, estava com o kippah, estava nos bairros da comunidade. Passava Golders Green, tu via silenciosamente todo mundo tirando o kippah, colocando o chapéu por cima, enfiando os fiozinhos para dentro, fechando o livro. Não porque alguém dizia, ó galera, chegou a hora. Porque todo mundo que mora lá está acostumado. Eu cresci em Porto Alegre e em Porto Alegre tem neonazista? Tem. Eu cresci com a minha família me dizendo, a comunidade dizendo, não sai na rua com símbolo judaico. Não sai com camiseta em hebraico. A chance de acontecer alguma coisa é pequena? É, mas pode acontecer. Quer dizer, eu lembro em 2005 que dois guris da comunidade foram esfaqueados por neonazistas, porque era Yom HaTzmahot, era o dia da independência de Israel. Eles foram na Cidade Baixa, que é um bairro de bares, e eles foram sair para beber para celebrar. E eles decidiram que era o dia da independência e eles não queriam tirar o kippah. E os dois foram esfaqueados. A propósito agora, poucas semanas depois, há poucas semanas atrás, finalmente, os neonazistas foram condenados. Isso demorou desde 2005 até agora a condenação. Então, a chance de acontecer é pequena? É, mas pode acontecer. Então, a gente cresce sabendo isso e a Europa é extremamente intensa. Tem países que não são piores. Hoje em dia, a comunidade judaica da França está indo embora. Simplesmente as pessoas estão pegando as coisas na França e estão fugindo da França, porque eles não aguentam mais o antissemitismo. Especialmente no Sul, Marseille, Toulouse e tal. Que tipo de... Que tipo de... Que tipo de... Que tipo de...